O planeta Terra está ameaçado. Enquanto alguns grupos de políticos, empresários e o grande capital não se conscientizarem de que a vida depende da preservação do meio ambiente e continuam a explorar de forma predatória, os repórteres fotográficos, com suas câmeras na mão, com o olhar lapidado, correndo riscos de vida, continuarão a registrar e a denunciar, à espera de que também a justiça faça a sua parte, prendendo e punindo todos aqueles que são os inimigos da humanidade.